Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos sequências. Uma sequência de números reais é uma função x de naturais para reais. O valor xn, a imagem de n pela função x, é representado desse jeito, x índice n, e chamado de enésimo termo ou termo geral da sequência. Então, estamos falando de funções que possuem domínio nos naturais e imagem nos reais. Essa função x pega o 1 e leva ao x1, pega o 2 e leva ao x2, e por aí vai. Representamos a sequência com esta notação, o xn entre parênteses. Existem variações, dá para fazer assim, xn entre parênteses, e colocamos aqui, n pertencente aos naturais. Dá para fazer assim também. Quando usamos chaves, estamos falando do conjunto imagem da função. É bem importante notar que isso daqui muda de autor para autor. Então, talvez você pegue um livro e lá esteja escrito diferente disso que eu acabei de fazer. Um exemplo. Vejamos quem é a sequência que tem este termo geral. É a sequência dos termos 1 mais menos 1 elevado a n. Vou calcular alguns termos aqui. x1. Vou colocar 1 ali no lugar do n. menos 1 elevado a 1 é menos 1, tem que somar 1 ali, aqui deu zero. x2. 1 mais menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1. Quando eu somo aquele 1 ali, encontro 2 agora. os termos de índice ímpar dão zero. Porque fica menos 1 elevado a um número ímpar, é menos 1, somado com esse 1 aqui dá zero. E os termos de ordem par dão 2. 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, e por aí vai. Se eu usar as chaves, estou falando da imagem da função. Aqui eu coloquei a sequência xn que acabamos de ver. E uma sequência yn, que começa com 2 e depois é tudo zeros. Você nota que as duas sequências possuem a mesma imagem. O conjunto 0 e 2. Existem sequências que são definidas recursivamente. São dadas informações iniciais e depois uma expressão que utiliza aqueles dados para nós encontrarmos os termos da sequência. Coloquei aqui um exemplo bem famoso. A sequência de Fibonacci. Então ela é assim. Começa com 1 e depois vem 1. E agora se eu quiser calcular o x3, eu vou colocar 3 aqui e 3 aqui. 3 menos 1 é 2. 3 menos 2 é 1. Então o x3 é o x2 que é 1, mais o x1 que é 1. Isso aqui deu 2. Eu somo os dois anteriores para encontrar o próximo. É o que diz aqui. Então se eu fizer 1 mais 2 dá 3. 2 mais 3 é 5. O 5 mais o 3 é 8. E por aí vai. Sequência de Fibonacci. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.